A Cidade da América Latina A Cidade do Brasil No centro de São Paulo Perto da Avenida Paulista No quarteirão Meio do Verde Então nós estamos ali Essas cores a mim me pertençam Esse clube a mim me pertençam E todos falando assim juntos Nós formamos algo impressionante Hoje estamos num clube fora da curva Aqui é a primeira casa dos sócios É maravilhoso ver esse oásis dentro de São Paulo Pois é, muita coisa da gente Minha infância, minha juventude Minha vida, minha história, minha família Eu amo esse lugar Minha infância, minha família 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 Se inscreva no canal. 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 O Guzmão, naquela hora, encampou esse projeto, levou para todo o resto do grupo e agora essa é a nossa bandeira. Ele tinha uma visão muito interessante, que não é um plano diretor de obra, é um plano diretor para o clube. Nós temos uma admiração e uma paixão por ele muito grande. E tudo isso que nós fazemos também, acho que essa união, é graças a ele, acho que ele foi o grande incentivador de tudo isso. Em 30 de novembro de 1900, o Correio Paulistano publicou. Realiza-se hoje, às 7 horas da tarde, no Salão da Rotisserie Sportsmans, uma reunião de distintos moços de nossa sociedade, com o fim de tratarem da fundação de o clube atlético. Alguém me falou, eu estava comemorando no dia 29 de dezembro, mas não é o dia 29 de dezembro. Eu fiquei com aquilo na cabeça e eu perguntei para o pessoal do cultural se tinha conhecimento de alguma coisa a respeito da data de fundação do clube. Então ele me pediu documentos que atestassem o 30 de novembro e o que era o 29 de dezembro, né? Para a gente justamente entender o porquê e o que significam essas datas. E qual não foi a minha surpresa quando trouxeram o exemplar do estado de São Paulo, dando notícia da fundação do clube palestrano, no centro da cidade. Vendo os documentos que me apresentaram, sendo a primeira reunião, onde foi nomeada uma diretoria, caracteriza que o público se é fundado em 30 de novembro. E aí eu acho que agora todos nós já encampamos a ideia e estamos trabalhando para isso. No ano que vem nós estamos fazendo 120 anos. História. O 120, ele promete muita coisa. Então acredito que será um marco. Nesse trabalho de 120 anos nós estamos aproveitando para rever toda a parte de comunicação visual do clube. E obviamente vamos começar por um logo dos 120 anos. Nós nos reunimos sempre, os vice-presidentes, os diretores, sempre eles com uma conversa, um bate-papo, um formal. E surgiu a ideia de criar essa nova marca dos 120 anos. A construção desse logotipo, dessa marca dos 120 anos, que representa esse 2020 para a gente, é um resgate de uma história que todos nós vivemos no nosso dia a dia. O logo do Paulistano, a camisa do Paulistano, o sócio do clube ama isso daí. É preciso aprofundar de fato na história e entender qual que é esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de transformação. E essa transformação, ela tem que acontecer visualmente. Eu preciso entender isso. Então, basicamente, é fazer essa união do passado, caminhando junto com o futuro. Então, ele conseguiu sintetizar a lembrança do passado, os nossos pilares, a nossa estrutura, a parceria com a sociedade, junto com a comunidade, a presença do Paulistano e o olhar para o futuro nos 120 anos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho